Música Olá, seja bem vindo ao canal DGS Tutoriais e Dicas Nesse vídeo tutorial ensinarei a identificar o fusível de lâmina do seu player automotivo Se está com filamento de metal o que derrete, queima, quando existe uma sobrecarga no circuito A seguir material necessários Música Música O fusível de lâmina nos players automotivos Fica localizado na parte traseira do aparelho, próximo do conector de alimentação Não sabe como remover o aparelho automotivo do carro Vou deixar o link do vídeo de como remover o player automotivo na descrição Música Para remover o fusível, pode utilizar os dedos, mas se estiver com dificuldades utilize a ajuda do alicate tibico veja Música A seguir identificando se o fusível está queimado Tem dois métodos E um deles é com o olho, olhando entre as lâminas Se o filamento está rompido, veja que o fusível está verde Está com o filamento rompido, e com uma mancha preta de queimado Sem dúvidas esse fusível está queimado, mas em caso de dúvidas O outro método para ter certeza se está queimado é utilizando o multímetro Veja que o fusível vermelho não está com o filamento rompido Veja a seguir como testar o fusível com o multímetro digital Com o multímetro digital em mão, primeiro passo coloque na escala de teste de continuidade Veja Música Para ter certeza se o fusível está queimado Pegue as pontas de prova do multímetro e encoste nas lâminas de metal do fusível Se o multímetro não apitar, e continuar marcando um na tela, o fusível está queimado Música Vamos testar o fusível vermelho Pegue as pontas de provas do multímetro novamente E encoste nas pontas do fusível de metal E se um multímetro apitar e aparecer alguns números o fusível está funcionando Música E para saber a amperagem do fusível para substituir por um novo Basta localizar o número que fica na parte de cima do fusível Veja que esse tem um número 10 Então esse fusível é de 10 amperes Basta ir em uma loja que vende fusível Em ferragistas Costumam vender E pedir um fusível de lâmina automotivo de 10 amperes Música E se o vídeo tutorial te ajudou Deixe seu like E comenta aí Não é inscrito ou inscreva-se E até o próximo vídeo tutorial Fui Música 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 Música